Pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostrou que mais da metade da população está concentrada na região do litoral. São mais de 111 milhões de pessoas morando e vivendo próximo da costa brasileira. Cerca de 55% da população vive na faixa litorânea do Brasil em uma área de até 150 quilômetros da costa. Esta realidade acontece desde o período da colonização, explica este geógrafo. O litoral sempre foi valorizado e por isso as cidades, as primeiras cidades estiveram próximas ao litoral, não necessariamente na praia. Então a questão central para a gente entender essa questão é discutir o que é litoral e diferenciar do espaço litoral que é mais amplo da praia, da orla, dessa zona que tem um valor social hoje muito grande. Além do bem-estar e do contexto histórico, a preferência pela região está ligada também ao desenvolvimento econômico do país. Fatores como a facilidade no escoamento da produção industrial e da agroindústria, mão de obra e infraestrutura adequada, por exemplo, visto que a maioria das capitais brasileiras ficam próximas ao litoral. E aí você acaba gerando o que? Mais concentração das pessoas, porque muita gente vai acabar saindo dessas áreas mais afastadas para essas áreas litorâneas em busca de melhores oportunidades e qualidade de vida. Com o crescimento populacional impulsionado pela evolução socioeconômica, desde o século XIX existe um processo de migração para as regiões próximas das grandes cidades. O crescimento vai para o interior e para as regiões metropolitanas. As capitais vão transbordando, em certo sentido, a população, a própria pujança econômica para a sua região metropolitana. E hoje a força é das metrópoles. Um dos grandes desafios é a interiorização da infraestrutura tecnológica e logística em regiões mais afastadas. Quanto mais afastado, mais difícil vai ser uma empresa. Se é mais difícil ter empresa, é mais difícil ter emprego de qualidade. Então a gente precisa interiorizar. E uma das formas de conseguir isso, como a gente está vivendo a quarta revolução industrial, onde é possível levar a internet para lugares que antes não era possível, é possível levar formação, hoje é possível você levar esse conhecimento para as pessoas e essa qualificação. Então é esse processo que a gente tem que reforçar cada vez mais. As novas construções devem ter uma acessibilidade muito grande. E outra coisa é a infraestrutura corrente, normal, como saneamento. Todas elas devem ter abastecimento de água, devem ter a sua drenagem pluvial, os seus resíduos sólidos muito bem coletados com o sistema e o esgotamento sanitário, além da água. Então é preciso que haja essa infraestrutura geográfica que dá uma harmonia ao ambiente.